Segunda rodada do Nordestão 2023. Os times já se enfrentaram por 46 vezes, sendo 15 vitórias para o Ceará, e 12 vitórias para o Sampaio. O Ceará não perde para o Sampaio, desde 2016. O Vozão precisa de uma vitória para não se afastar da parte de cima da tabela. Vamos a uma provável escalação. Já deixe o seu like, e se ainda não for um inscrito, se inscreva em nosso canal. Richard. Thiago. Gabriel. Igor. Danilo Barcelos. Kaique. Arthur Rezende. Jean Carlos. Janderson. Eric. Ilúvanor. Ceará e Sampaio Correia, neste sábado, 4 de fevereiro, às 17h30. Transmissão, SBT. O que é 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 que é